Pessoal, eu estou saindo de dentro de uma árvore de mil anos, juntamente com o seu Otto Andelic. Hoje eu estou em Puerto Iguaçu, na Argentina, na La Arapuca, no oferecimento da Cooperativa Sicredi Vale do Piquiri e conosco também a Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Moarama, no Paraná. Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. O dia que eu estive aqui, nós viemos para conversar com Simino Rossi e não deu para mostrar tudo que tem de bonito aqui. Aqui é um museu interativo, onde se trabalha com madeira, árvores e pedras e também o bambu. É onde que deixa tudo isso lindo. O seu Otto, ele preserva a natureza e tudo isso aqui está no meio da natureza, que é muito bonito, é muito lindo. Quando vier para Foz do Iguaçu, Argentina, não esqueçam de passar aqui. É um ponto turístico maravilhoso. Tudo bem com o senhor, seu Otto? Muito bem. Bom te ver de novo. Muito bem, graças. Obrigado. Eu vou falar por tuñor para vocês. Em realidade, a ideia deste lugar é mostrar o que havia em toda a nossa área da selva paranaense. Quase não existe mais. Você, para ter uma ideia, esta madeira é um quarto do que era a altura original. Ele ia ser queimado. Então, cada peça tem uma história de rescate. E começando com uma atividade de plantar e produzir com árvores nativos. O fazemos daqui a 70 quilômetros até o parque nacional, no município chamado Andresito. Então, fazemos plantação de erva mate, palmito, orquídea, pastalha, e, basicamente, produção de pastalha com árvores, tudo com silvopastoril. E, como cada vez ficava menos madeira importante para ver na área geral da selva paranaense, tanto do Paraguai, do Brasil e de Misiones, porque na Argentina só tem esse tipo de mata em Misiones, não tem em outra área. Então, fizemos uma amostra e o nome do lugar, Aripuca, o nome para você é Arapuca. É uma trampa que agarra sempre. Podemos ver ela. Sim, vamos. Então, agora o seu Otto vai falar por que este nome. Porque tem uma história em cima da, vamos falar, da Aripuca. Vamos lá? Vamos lá. Aripuca, para vocês é Arapuca, é uma armadilha. Você sabe que essa armadilha tem uma característica única, que nunca lastima, nunca mata, e o animal tem a opção de sobreviver. É aqui. Você lembra como é? O animal é caído por um grano, maiormente aves, galina do vecino. O animal entra, pisa a madeira, agarra vivo. Então, o animal tem três opções. A primeira, de fugir. A segunda, que vem a pessoa tem lástima, larga de novo porque não serve. E a terceira, vai a panela. E nós, de tanto, não valorar nossa natureza, reconstruir onde podamos, estamos na mesma situação. O ser humano, no mundo, actuou como se fosse o último. E quem define isso, não somos nós, é o criador. Então, nós somos maiores de um ambiente que recebemos regalado. Por isso, estamos plantando árvores, produzindo com árvores. Mas aqui, mostrando o que já quase não existe mais. Então, fizemos uma réplica da aripuca, a aripuca, um pouquinho maior, que posso mostrar também para vocês, para o público? Sim. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. E lembrando também que a aripuca, no caso, os índios sempre usaram muito, né? Todo mundo usava. Eu, quando era pequena, com meus irmãos, a gente fazia isso. Ah, viu? Todo mundo canta. A gente fazia. Então, o nome é muito forte. Arapuca. Na armadilha. É forte. É forte. Mas também a reflexão é forte. Mas antes de ir a ver o que é o monumento da aripuca, eu quero mostrar a você e ao público o que acontece se você faz algo depois de 25 anos. Bom, nós falamos na abertura da árvore, uma canafíssula, de mil anos. Sim. Mas parece que ela já tem filhos também, né? Tem. Mas você tem que comparar que essa árvore de mil anos, a quarta parte do que era, está aqui. Sim. Não era o mais grande da zona nossa. Havia mais grandes, de outras espécies também. Então, a última floração daquele, de uma semente, filho daquele, é essa planta aqui. É esta planta. Então, nós estamos plantando, estamos producendo com árvore, pastalha, orquídea, palmito. Tem muita coisa para fazer e aprender de novo. Por que fazemos isso? Com uma canafíssula de mais de mil anos, ou seja, se você volta em mil anos, ele poderia ser grande como aquele. O ser humano não tem que ter presa. Tem que ter consciência e tem que viver bem. E não tem que faltar nada. Então, tem que produzir de uma maneira sustentável. E qualquer pessoa do mundo pode adotar um árvore. Cinco anos uma pessoa, cinco próximos, cinco próximos. E o produtor cuida, protege, produce. E qual é a ideia? Interactuar com o mundo inteiro para que o produtor não fique sozinho. Fazendo algo para todos. Porque as leis não se faz. Não se transcende generacionalmente. E um árvore de isso precisa de 300, 400, 500 anos. E aí, seu Otto. Vamos continuar, então, falando da nossa Aripuca. Então, vamos começar primeiro. Você lembra como funcionava a pequena Aripuca? Sim. Vamos passar agora a ver, sair da Aripuca e vamos ver um monumento para pensar e refletir em que trampa está o ser humano de tanto desmatar. Então, fizemos uma muestra de 30 madeiras diferentes da nossa área. Das 60 madeiras que existiam em essa área, aqui tem somente 30. E são tamanho meio. Cada um de que aqui foi rescatado de uma área onde tumbou uma tormenta, matou um raio, Apertura da estrada, permissão de desmata também, tem vários aqui. Então, foi criado isso para que podamos fazer algo com o futuro da humanidade. Tem de novo, tem que fazer algo. Sabe o que? Plantar. Plantar. Plantar e cuidar. Repor aquilo que foi tirado. Então, temos um trabalho que tem que ser redituado, que tem que ser viável, que tem que ser sustentável e que tem que modificar o sistema do monocultivo. Então, todo o produtor do mundo inteiro pode definir uma pequena área de sua chácara, de sua fazenda, de sua área de produção para produzir com árvores de espécies nativas. Onde nós vamos agora? Nós vamos entrar lá. Lembra da Aripuca? Que o animal entra. Na Argentina tem um dito. Pisou o palito, pisou na armadilha. Eu vou pedir para você, quando vai entrar lá, tem que cuidar de não pisar o palito. Não vai ter milho. Pode ter um chocolate, um sándwich, um bife de chorizo, pode ter um almoço, alguma coisa. Podemos entrar? Vamos. Para ver lo de adentro. Vamos. Vamos lá. Seu Otto, agora nós estamos literalmente dentro da Aripuca. Literalmente e praticamente para pensar de encontrar um método de ajudar a natureza e ajudar o ser humano de fugir, não sei hacia onde, ou vai a la panela. E o sentimento de ir à panela tem uma responsabilidade em nossa atitude. O mundo vai modificando, fica mais quente, tudo vai cambiando e ninguém se quer fazer responsável. Então temos que sentar de novo, novos objetivos para o ser humano, começando com a nutrição de produtos alimentícios que nutram orgânicamente. Mais saudável. Saudável. Porque tudo tem que ver com tudo. E tudo começa da terra. E tudo começa com a alimentação. E o respeito de que vendemos para o ser humano que está na cidade. Então esse lugar aqui são 30 maderas. Você lembra do tronco oco da entrada? Esse que fica oco porque a natureza tem um processo natural que quando falta nutriente na terra, agarra um fungo e come ou manja o cupim. Vai limpiando o oco, vai ficando oco. O canafístola. Existe no Brasil. Esse canafístola é o mesmo que aquele ali em cima. Somente que é uma madeira boa para a serraria. Esse tem mais de 300 anos. Toda madeira que está aqui, cada uma tem mais de 300 anos todos. Lembra, em Brasil tem uma árvore que se chama timbaúva. Timbó, para nós? Timbó. Aquela, aquela timbó é uma madeira que tinha 30 mil quilos, 30 toneladas, toda a madeira, todo o árvore. Tenia timbó, timbaúva de 60 toneladas. Tudo o que está aqui é tamanho meio. Em Brasil tem também um árvore muito conhecido que é o aperoba, palo rosa. O último, o anteúltimo, o aperoba para ligar a esse tamanho é mais de mil anos. Então a gente vai dizer, não é para mim, não é para nós, é para outro. Tem que começar a valorar isso. E também tem uma árvore que vocês têm em Brasil, o pinheiro. Pinheiro começa lá fora, tem uma peça, está fora, e segue e vai na outra punta e falta 10 metros mais, porque ele está morto por um raio. Cada um tem uma história de rescate. Alguns tomam uma tormenta, matou um raio, apertura de caminho. Tem uma história diferente. Então aqui é simplesmente um monumento para pensar o que deveríamos fazer os seres humanos entre todos para ter uma vida, porque há uma motivação maior. O ser humano, essa é a obra do Creador. E nós somos maiodomos. Então ele nos deu isso para cuidar. E se o reino dele vai escolher, este que eleja, nós temos que ajudar. Não depois da morte. Sim, concordo com o senhor. Então se sua atitude mental muda, 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 nosso atitude também vai mudar. Agora, é lindo tudo isso, e obrigada pela sua explicação. Eu fico me perguntando como que foi montada essa arepuca, que maquinário o senhor usou para fazer tudo isso, porque aqui tem madeira, bambu. Bambu, na outra construção, tem pedra. Aqui é troncos e bambu. Esta construção é única. Então, nós trabalhamos quase quatro anos para rescatar essas distintas áreas da nossa província. Porque isso está feito de uma madeira que cada um, uma vez que se conseguiu a pesa, tem que ensamblar, cortar, para que ele fique bem. Mas não é o mesmo pinheiro que um marfil. Sim, um pinheiro. Sim, um pinheiro que está fora da arepuca. Não tem o mesmo comprimento, crescimento que um marfil ou um antigo. Então, cada um tem um lugar diferente, e cada um foi rescatado em um lugar diferente, e trabalhamos praticamente cinco anos para trazer o material, rescatar o material. E uma vez que estava tudo aqui com dois guindagens, guindagens, grúas, foi montada esta obra aqui. E depois, cada uma das obras que vamos ver mais para frente, um trabalho de um ano, dois anos, um trabalho familiar, interactivo. E aqui estamos com esta ideia que a gente possa no futuro integrar-se com essa atividade, não só aqui, somente também em sua área, criar uma atividade de plantar árvores e encontrar padrinhos de árvores. Ah, sim. Lembra da entrada? Lembro. Então, tem sentido quando a gente possa ajudar. Falando em árvores, o senhor está para fazer uma viagem muito importante. É sobre o quê? Desculpa te perguntar. Um mês que vem me invitaram para ir a Equador ter uma jornada de seis dias de agricultura orgânica e agricultura biodinâmica. E essa área também tem selva tropical e somente que muito pouco trabalho com árvores de especies nativas em produção. Então, eles me invitaram para ir e vou participar, aprender. Sempre aprender. Aprendendo, aprendendo. A sua paixão, a natureza, a boa alimentação. A natureza não é muito suave. Ela é dura. Sim. Somente que nós temos que ser mais hábiles e tem que ser mais habilidosos, não? Porque tem consciência e tem capacidade de observação e estudo. Hoje tem muitas possibilidades de acortar o tempo com a internet, com o conhecimento, com a televisão. Você vai chegar a miles de pessoas com este programa e talvez muitos ou poucos vão rescatar algo. Mas os poucos que vão rescatar vão ser multiplicadores. Agora nós vamos para onde, seu Wat? E este edifício de 500 mil quilos, vamos entrar em um edifício de 500 mil quilos de pedra. Este tem 500 mil quilos de madeira. O outro são 500 mil quilos de pedra. Somente pedra e um lugar de artesania da Argentina muito especial. E um artesano, artesano? Artesanato. Um artesanato de artesania da Argentina e um rescate de raízes. Muitas, vai haver muitas raízes, como estas aqui, trabalho de uma pessoa que se dedica a rescatar material que outros queimam. Ele vai fazendo algo. Uma parte muito linda. Vamos lá. Vamos olhar. Aqui, bom, presenciamos, né? Índio Guarani. Eles cantando. Porque eles moram aqui pertinho. Então, o seu Wat? Direcionou esse estabelecimento para que os índios possam comercializar os seus produtos. É isso. Essa é a ideia. Eles viviam antiguamente nessa região aqui. Sim. Um originário vivia de cazar, pescar, coletar frutas. E hoje não posso fazer mais isso. Então, todas as artesanias, artesanato deles, para eles. Eles trabalham aqui desde o início, lugares para eles. Eu acho que o mundo tem um lugar para todo mundo. Amém. Então, ninguém precisa passar mal. Mas a melodia é única, a música é única, as pessoas grandes não cantam assim, então eles têm um recurso, uma qualidade de prestar um serviço que o público que visita tem que valorar, por isso permitimos estar. Eles cantam e os turistas, as pessoas que estão aqui presenciando, se deliciando com esse momento, eles contribuem à vontade, então é assim que eles sobrevivem, os índios Guarani, aqui do Larapuca, tudo aqui pertinho. Mas o que também dá um impacto visual é a história da mata da selva paranaense. Você sabia que, olha aqui, vamos mostrar, vamos para ubicar, aqui está Porto Iguazú, a província de Misiones, selva paranaense de Brasil, selva paranaense de Brasil e selva paranaense de Paraguai. Año 1900, 1940 ficou assim, 1970 ficou assim e 1995, 2010 ficou assim. Da província da província de Misiones, essa parte, a mata do Parque do Brasil, a do brasileiro, e há muito pequenas áreas que ainda tem mata. Nossa. Então, a história, de aqui para aqui, foi o que passou. A pergunta, como fazemos para que restauremos, por lo menos... Construir tudo. Não tudo, um pouco, comencemos. Tem que ser um bom negócio reconstruir. Se é melhor negócio, outro cultivo não vai funcionar. Tem que ser um bom negócio reconstruir. E eu fico por aqui, porque eu gostei muito. Já vim três vezes para cá. E com certeza virei muitas outras. Bye, bye. Tudo de bom. Muitos beços para vocês. Tchau, tchau. Oi, gente. Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicred, que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar, é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Minha filha não esquece de guardar dinheiro.